Os maiores furos de Dragon Ball 1. No filme da Ressurreição, Freeze é mostrado preso num casulo com fadas, apesar de anteriormente ter sido mostrado de forma diferente no inferno. Durante a luta do Goku com Buu, Freeze é mostrado na sua forma final, mas na cena ele aparece com peças metálicas em seu corpo, logo após ser reconstruído pelo seu pai, após a luta que teve contra Goku e depois contra o Anx. Esta cena também é deixada sem explicação. 2. Bill supostamente matou todos os dinossauros quando visitou a Terra pela última vez. Eles foram terrivelmente rude com ele, por isso decidiu eliminar todos os dinossauros. Então, como é que Goku e o Gohan lutaram contra os dinossauros quando eram crianças no seu planeta? 3. Na Saga do Céu, o Kamehameha de Goku destrói a cabeça do céu, mas ele se regenera, apesar de seu núcleo de regeneração estar supostamente localizado em sua cabeça. Esta confusão não é abordada ou resolvida na história. 4. Durante o Torneio do Poder, em Dragon Ball, alguns anjos pareciam mais misteriosos do que o normal. Por exemplo, o Anjo Mojito, do Universo 9, sorriu quando seu universo foi apagado, sugerindo que ele tinha segundas intenções. No entanto, isto não foi explicado.